Bom dia, Diguinho. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Aqui é o Índio Percursa, fã de Zé Pinguello. Diguinho, eu vi uma... eu tava lá no centro, ali na Santa Figênia, ali no Vale do Angabaú. Aí eu vi uma cena meio nojenta, sabe? Eu tava comendo aqueles cachorro quente, com aquele purê de batata, aquele negócio tal, que eu não gosto muito, que eu acho meio nojento. Aí passou aquele roqueiro. Parecido com o Elvis. E ele tava meio gripado, sabe? Rapaz, o caba deu uma escarrada no nariz, assim, que encheu a mão de catarro, na mão mesmo dele. Do jeito que ele encheu a mão, ele pegou e colocou na boca e engoriu, cara. Mas que nojo foi aquilo ali. Eu acho só que ele fez essa marmota aqui, cara, porque... Que legal. Que tipo de gente não consegue fazer isso, não, viu? Que legal você contar isso, mano. Puts. Mãe, mas de maço, não, não, não. Ahem, ahem, ahem. Ahem.